Eu hoje estou zero de insulina. Menos de três meses já baixou os exames, a médica já tirou remédio. Eu não tomo remédio nenhum, então tem um ano que o meu glifágio ficou do lado. A minha maior glicada foi 7,5. Hoje eu cheguei a 6 no exame de semana. Recentemente eu fiz uma ressonância com os dados todos do meu fígado normal. Não tem nada mais. De acordo com os ensinamentos da escola, eu estou praticamente revertido. Hoje eu consegui reverter o diabetes tipo 2. Você, diabético tipo 2, que nos acompanhou até agora, está prestes a conhecer o melhor jeito de tratar o seu diabetes. Uma forma completamente nova, diferente de abordar a doença, que consiste principalmente no mapa, no plano. Nesse mapa eu ensino para você o caminho mais fácil e o mais curto até a reversão do diabetes tipo 2. Com isso a gente busca alcançar resultados muito melhores do que aqueles que a maioria das pessoas alcança. E a cerejinha no bolo, com muito menos medicamento. Mas antes eu preciso contar uma história didática aqui para vocês. Quero contar a história de um senhor que morava na zona rural, no sítio dele. Tinha uma horta muito grande, muito bonita, que ele cuidava com muito afinco. Criava animais, galinhas, etc e tal. E ele levava esses produtos todos em cima de um cavalo até a cidade mais próxima para vender na feira. E depois de um desses dias de vendas que foi super bem, ele vendeu quase tudo o que ele tinha. Ele já estava pronto para montar no seu cavalo e começar a viagem de volta quando alguém apontou para ele. Olha, está faltando um prego na ferradura da pata do seu cavalo. Você não acha melhor providenciar outro e resolver essa questão agora? E o feirante muito ocupado, muito atribulado, fala assim, não, não tem problema, deixa faltar. Agora eu estou com muita pressa, não vai dar tempo, tem uma viagem para encarar. Com certeza a ferradura vai aguentar e depois eu conserto. Mais tarde, já no meio da viagem, ele para para dar uma aguinha para o cavalo. E o funcionário que o ajuda aponta que agora está faltando a ferradura na pata do cavalo. Fala, meu amigo, seu cavalo está sem uma ferradura. Você não quer aproveitar que você está aqui? Eu conserto para você rapidinho, de uma vez por todas. E o nosso amigo feirante, muito ansioso para chegar logo em casa, fala, não, deixa faltar, não tem problema. Falta pouco para a gente chegar em casa e o cavalo certamente vai aguentar. Quando ele já estava próximo da porteira do sítio dele, ele foi perceber que o cavalo já estava mancando feio. Mas como faltava só um quilômetro para chegar em casa, ele pensou, agora já falta tão pouco, já estou no final da viagem, quero chegar logo em casa, depois a gente vê esse negócio. Quando finalmente faltava um pouquinho para chegar na porta da casa dele, o cavalo que já estava mancando demais, acaba tropeçando numa pedra e acabou que machucou a pata de uma forma muito feia. Talvez estivesse até aquebrado. Mas aí já era noite, o feirante estava sozinho, estava longe de ajuda e ele não pôde fazer nada pelo seu cavalo caído que passou a noite sem socorro nenhum. Pessoal, vocês já entenderam, né? Essa historinha serve de analogia para um comportamento que todos nós já fizemos na vida. Aliás, a gente tende a fazer isso demais com a nossa saúde. A gente percebe os sinais, a gente continua ignorando e eles vão se tornando maiores e mais fortes. É como se o seu corpo gritasse cada vez mais alto por ajuda. Mas a gente nunca tem tempo de fazer o que é certo. Isso acontece não só até que você tenha se tornado diabético, mas provavelmente continua acontecendo depois do diagnóstico também. Porque é isso que a gente tende a fazer sempre. Eu continuo vendo isso todo santo dia na minha rotina. As estatísticas dizem que o Brasil é o quinto país em número de diabéticos no mundo, com 16 milhões de pessoas mais ou menos. Eu tenho quase certeza que deve ser quase o dobro disso entre diabéticos e pré-diabéticos. Principalmente porque a gente andou piorando muito desde a pandemia. E infelizmente a gente continua abordando a doença de um jeito que eu considero muito errado. Diabetes não pode mais ser chamado da doença da glicose alta. Se você achar que basta tomar um remédio para baixar a sua glicose, você vai estar errando. Sem falar que da mesma forma que a glicose é silenciosa e traiçoeira, aquelas outras doenças que o diabético também costuma ter ao mesmo tempo, também são. A esteatose é traiçoeira. A pressão alta, triglicérides, colesterol, tudo isso é praticamente silencioso. Isso coloca o paciente em risco de complicações horríveis, mas que depois que acontecem, são muito ruins de tratar. Infelizmente essa é a ação geral, mais comum sobre o diabetes. Não só o público, como os médicos foram ensinados na faculdade. Falamos disso nas aulas, sobre como o tratamento do diabetes é baseado principalmente em remédios. Cada vez mais, cada vez uma dose maior, cada vez um remédio novo. Foi assim que eu aprendi na faculdade também, mas ainda bem que existe um jeito diferente que alcança resultados muito melhores. E eu tenho certeza que esse resultado te interessa e que agora está na hora de você agir. Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista e eu também sou fundador da maior plataforma sobre reversão do diabetes tipo 2 do Brasil, a Escola do Diabetes. A missão dessa escola é tentar participar da reversão de um milhão de pessoas aqui no Brasil. Só que para chegar nesse número enorme, eu tenho que passar por você. Você vai ter que entrar nessa conta. Eu sei que para muitas essa proposta pode até parecer absurda, porque ela ainda é nova, ainda é uma novidade para a maioria. Mas o que eu mais tento fazer todos os dias aqui nas redes sociais é convencer você que isso está ao seu alcance. Que você precisa tomar uma atitude antes que esse cavalo caia. Estou aqui agora para te mostrar uma oportunidade. Vou te convidar para uma nova jornada que vai exigir bastante de você. Vai exigir comprometimento, vai exigir força de vontade, vontade de aprender e de muita perseverança para não desistir antes da hora. Essa é a oportunidade de um recomeço, de desafiar aquela regra de que nós temos que piorar um pouquinho a cada dia até o fim dos dias. Daqui para frente, o enfoque agora é melhorar um pouquinho a cada dia. E eu tenho certeza que isso te interessa muito. Sabe como eu tenho essa certeza? Porque eu já vi isso acontecendo milhares de vezes. Tanto aqui na internet, quanto no meu consultório. Há mais de 10 anos eu venho fazendo isso todos os dias. E essa é a minha real promessa para você. Mudar a cara da sua velhice. Que os nossos últimos anos de vida sejam cheios de vigor, de saúde. E não de comprimidos, injeções e uma equipe médica inteira. Você está a um passo de começar uma nova jornada com um destino diferente do seu diabetes. E eu quero começar a mostrar uma parte desse grande plano que eu tenho para você. Você está pronto? Podemos dar início às três aulas gratuitas que eu preparei para você? Hoje começa a reversão do seu diabetes tipo 2. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.